Amigos e camaradas, uma forte saudação a todos os presentes nesta festa de verão aqui na Foz do Orelho e por vosso intermédio aos trabalhadores e ao povo do Distrito de Leiria. Sobre esta iniciativa e a situação política, poderíamos dizer que isto está como o tempo. Há aí umas nuvens ameaçadoras, mas daqui ninguém arrede a pé nesta grande iniciativa, dispostos a continuar o nosso combate pela defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. Tem valido a pena lutar e vale a pena a luta que temos vindo a travar pela defesa, reposição e conquista de rendimentos e direitos, por melhores condições de trabalho e de vida e pelo desenvolvimento do país. Nestes dois últimos anos, foi possível, com o resultado da luta de massas e da ação direta do PCP, concretizar, embora de forma limitada, um conjunto de medidas que traduzem uma real melhoria das condições de vida para os portugueses. É certo que estamos longe das soluções que a concretização de uma verdadeira política alternativa patriótica e de esquerda poderia garantir e pela qual temos que continuar a desenvolver a nossa luta, mas são avanços que representam uma vitória sobre o percurso de retrocesso social e de exploração desenfreada que vinha nestes últimos anos a ser imposta aos trabalhadores, ao povo e ao país. E isso não é a obra de nenhum governo, mas o resultado da luta daqueles, como o PCP, que desde sempre se opuseram e combateram as imposições externas da troika estrangeira, mas também as opções da troika dos partidos nacionais. Deram-se passos na recuperação de salários troquidos, avanços no plano do desagravamento fiscal sobre rendimentos do trabalho, na valorização do abono de família, avançou-se na gratuitidade dos manuais escolares, no descongelamento da progressão nas carreiras da administração pública, pese embora à resistência do PS na correspondente valorização salarial, no apoio às PMEs, com a redução do IVA na restauração e a redução do valor do pagamento especial por conta com vista à sua eliminação, deu-se um passo em frente para o aumento geral extraordinário das reformas em 2017 e 2018, este a concretizar no próximo mês de agosto. Uma lista que é longa, mas que não fica por aqui. Sim, o que o essencial está alcançado não resulta da dádiva ao iniciativa do PS, mas sim de avanços que a atual correlação de forças foi o seu imposto, mesmo por vezes contra a vontade do governo minoritário do PS. Hoje, olhando para trás, vemos que foi importante a iniciativa que tomámos para cortar o passo à ofensiva que estava em curso e executada pelo governo do PSD e CDS, que hoje pretende embranquear e que prometia ir mais longe na concretização dos seus objetivos de empobrecimento do nosso povo e de aumento da exploração dos trabalhadores. Porém, todos nós temos a consciência que se derrotou um nefasto governo, mas não a política direita que este governo assumia na sua versão mais refinada de exploração e empobrecimento. E os desenvolvimentos recentes da situação política mostram isso mesmo. Mostram uma situação política nacional marcada por contradições inerentes às opções do PS e do seu governo minoritário, de onde releva uma crescente convergência com o PSD e CDS para garantir o essencial da política direita em áreas e matérias nucleares da ação governativa. Contradições que impedem a resolução de muitos dos problemas nacionais, impossibilitam as opções de investimento público, indispensável ao desenvolvimento do país, e limitam a resposta às preocupações e aspirações dos trabalhadores e das populações. Contradições que se manifestam não apenas no plano político, patentes entre as exigências que a situação do país reclama e a opção de manter a sua convergência em domínios estruturais, com o PSD e CDS, mas igualmente no plano económico e social. No plano económico, entre uma política de elevação de direitos, salários e rendimentos que podia, se assumida como estratégica, assegurar um crescimento económico mais substancial, um desenvolvimento sólido e, por outro, a opção de manter o país amarrado às imposições da União Europeia, aos seus instrumentos de ingerência, que limita e impede a resposta aos problemas nacionais. No plano social, entre as possibilidades de elevar as condições de vida, promover o emprego, os direitos dos trabalhadores, reduzir a desigualdade na distribuição do rendimento entre o capital e o trabalho, responder às funções sociais do Estado e a insistência numa legislação laboral favorável à exploração e ao emprego precário e sem direitos, e no subfinanciamento dos serviços públicos ditada pelo déficit e juros da dívida. Contradições que se desenvolvem no quadro da ilusória e enganadora ideia propalada pelo governo minoritário do PS de que é possível resolver os problemas do país e assegurar o seu desenvolvimento sustentado, mantendo-no o essencial da política que conduziu o país ao atraso, nomeadamente a política de submissão ao capital monopolista, à União Europeia, aos critérios e constrangimentos impostos pelo euro. Mas, como a vida mostra, desfazendo tais ilusões, os problemas que o país enfrenta, déficits estruturais, falta de investimento público, fragilização do aparelho produtivo e da produção, ausência de controle de setores e empresas estratégicas, entre outros, só terão resposta rompendo com tal política e com a concretização de uma política patriótica e de esquerda que inscreva como objetivo prioritário a defesa dos interesses nacionais, dos trabalhadores e do povo. E é para dificultar e inviabilizar a concretização da verdadeira solução política para os problemas do país e salvar a política de direita que os mesmos protagonistas que deram vida e prática a décadas dessa política de desastre nacional se empenham na procura de soluções que garantam uma base de sustentação futura para a sua concretização, seja pela via do novo governo PS sozinho, seja em aliança mais ou menos informal com o PSD e o CDS. São parte dessa estratégia de salvaguarda da política de direita, rearrumações e posicionamentos no quadro partidário que assistimos, sejam as que decorrem das operações de branqueamento dos partidos do anterior governo, seja de realinhamento da nova direção do PSD com o PS, patrocinadas pelo Presidente da República, expressas nos recentes acordos públicos rubricados entre o governo do PS e o PSD, nos domínios da transferência de encargos para as autarquias dito de descentralização e do quadro financeiro plurianual que aprofunda a transferência dos fundos comunitários para os grupos económicos. Também as declarações convergentes do Presidente da República e do Primeiro-Ministro sobre o Orçamento do Estado para 2019 e a sua inevitável aprovação, indiciando a perspectiva de eleições antecipadas, para além de significar uma tentativa de condicionamento político que não se pode aceitar e que nós não aceitamos, constitui o exercício para reduzir as opções e orientações gerais da política de governo aos conteúdos do Orçamento. Na verdade, há mais vida e mais opções da política para lá do Orçamento e a avaliação da situação política nacional e da ação do governo minoritário do PS não se resume ao estrito exame do seu conteúdo e das políticas que comportam. Outras há que decorrem, por exemplo, de compromissos com os interesses do grande patronato, como se evidencia com o recente acordo da concertação social que serve os interesses dos grupos económicos ou, como se evidencia na recusa da assunção do controle público de empresas estratégicas, no continuado apoio à banca privada à custa de recursos públicos, domínios em que tem prevalecido a convergência total do PS, PS e CDS numa aliança que constitui em tudo o que é estrutural e determinante o salvo conduto da política direita. O país precisa de respostas claras e medidas que lhe correspondam para enfrentar os problemas, lhe dar solução, quer para o período mais imediato e possível de resolver desde já, quer para os problemas que exigem uma intervenção mais estruturada e mais de fundo. A persistência do governo minoritário do PS em opções e políticas que não rompem com décadas de política direita mantém e agrava problemas que marcam a vida económica e social do país. Os setores estratégicos da economia continuam dominados pelos monopólios nacionais e sobretudo estrangeiros, com consequências muito negativas para o país e para a vida dos portugueses. Isso está patente nos CTTs com o comprometimento do Serviço Nacional e a delapidação do património público, nas orientações da PT contrárias aos interesses nacionais evidenciados na tragédia dos incêndios, na situação da ANA Aeroportos, controlada por uma multinacional que nega ao país o aumento da sua capacidade aeroportuária. Está evidente na área dos combustíveis e dos preços cartelizados decorrentes da privatização da GALP e da liberalização do mercado nas rendas excessivas, na energia, os superlucros da EDP, mas também no setor financeiro, onde prossegue a drenagem de dinheiro público para a banca de que é exemplo a nova injeção do capital do novo banco. Está evidente no prosseguimento da contenção do crescimento dos salários demonstrado na recusa da fixação do salário eminacional em 600 euros a 1 de janeiro deste ano e no congelamento dos salários da administração pública. Persiste com a violação dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente com o acordo subscrito entre o governo do PS e as confederações patronais e o GT e o apoio do PSD. Um acordo que representa a satisfação das principais exigências do grande patronato na sequência das alterações ao Código do Trabalho de 2008 e 2013 disponibilizando novos instrumentos para o aumento da exploração e a liquidação de direitos dos trabalhadores mantendo a caducidade da contratação coletiva recusando a aplicação do princípio do tratamento mais favorável. Um acordo que em vez de promover e assegurar uma política de Estado de combate à precariedade de modo a que um posto de trabalho permanente corresponda a um contrato de trabalho efetivo vem com a falsa solução da criação de uma taxa a pagar pelas empresas que ultrapassem um certo nível de precariedade. Cria-se uma taxa mas pagadita a exploração do trabalho precário e sem direitos poderia avançar que para além disso avança com o alargamento do período experimental que passa de 90 para 180 dias para trabalhadores à procura do primeiro emprego ou em situação de desemprego de longa duração que insiste em dar cobertura à desregulação dos horários mantendo as chamadas adaptabilidades e o banco de horas agora numa nova versão e camaradas esta é uma questão central muitas vezes escute-se qual é a diferença entre a esquerda e a direita pois a legislação laboral os direitos dos trabalhadores sempre foram zona de fronteira entre a esquerda e a direita não é de esquerda quem se põe contra o direito à contratação coletiva ao tratamento mais favorável à proteção da parte mais desfavorecida que são os trabalhadores e é isso que o Partido Socialista está a fazer com estas propostas um acordo ao qual milhares e milhares de trabalhadores disseram não e contestaram na jornada de luta que foi a grande manifestação nacional da CGTPI do passado dia 9 luta que se impõe continuar a desenvolver no setor privado e no setor público e neste preciso momento contra as medidas e a legislação laboral apresentadas pelo governo que tem data marcada o próximo dia 6 de julho com a concentração em frente à Assembleia da República camaradas e amigos por isso o PCP reafirma a sua intervenção e firme determinação de continuar o combate pela reposição de direitos e rendimentos injustamente usurpados mantendo vivas as propostas que tem vindo a apresentar na Assembleia da República e que visam entre outras limitar as possibilidades de contratação a prazo de trabalho temporário mas também limitar o despedimento coletivo e por extinção do posto de trabalho a revogação do despedimento por inadaptação bem como garantir a reposição das indemnizações por despedimento e do direito a férias na administração pública e no setor privado mas a persistência do governo em opções e políticas que não rompem com a política direita não está apenas nos salários e na legislação laboral os serviços públicos continuam com falta de trabalhadores de equipamentos de investimento na sua manutenção e reforço com consequências na resposta às populações são desse exemplo entre outros a situação que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta com a insuficiência de meios humanos do investimento perdão do investimento em instalações e equipamentos numa dinâmica de favorecimento dos grupos privados de saúde como este distrito bem conhece nas deficientes condições da oferta nos transportes públicos nomeadamente com a degradação da ferrovia como está patente na deteriorada e secundarizada linha do Oeste cuja luta dos utentes e das populações pela sua defesa e modernização daqui saúde mas igualmente na falta de investimento na cultura no património de que é exemplo a falta de apoio às artes e à criação artística a anunciada descentralização do governo PS transformou-se num instrumento de desresponsabilização do Estado de transferência de encargos para as autarquias com consequências para as populações nos seus direitos à saúde à educação e à cultura a defesa e afirmação da soberania nacional condição indispensável ao desenvolvimento económico e ao progresso social está longe de ser garantido particularmente neste momento em que está em curso a pretexto da reforma do euro um novo salto na dinâmica neoliberal federalista militarista e da União Europeia não a solução para os problemas nacionais não encontra resposta no PS nem no PSD e no CDS bem bastaram mais de 40 anos camaradas não há propaganda que iluda a realidade que todos os dias nos revela que as respostas aos problemas nacionais às exigências de um desenvolvimento soberano não é compatível com a subordenação externa que une PS PSD e CDS tal como a preparação do país face aos desenvolvimentos negativos e imprevisíveis no plano internacional o preço das matérias-primas o agravamento dos juros os conflitos de dimensão variável fenómenos naturais não é compatível com o grau de dependência e exposição externa do país para onde PS, PSD e CDS atiram Portugal vencer déficits estruturais e afirmar uma política ao brigo das chantagem dos mercados que implica canalizar a margem de crescimento económico para as áreas de investimento a defesa da produção nacional do reforço de serviços públicos não é compatível com o desvio de elevadas verbas para serem consumidas em juros de uma dívida insustentável como defendem PS, PSD e CDS os saldos primários orçamentais de milhares de milhões de euros que o país produz estimado para 2018 em mais de 5.500 milhões de euros acabará camaradas devorado pelo serviço da dívida em benefício do capital financeiro que impede a canalização desses recursos para o desenvolvimento os 35 mil milhões de euros que o país gastará da dívida em juros da dívida até 2022 faltarão ao financiamento e investimento na saúde na educação na segurança social na cultura nos transportes a que os portugueses têm direito os mais de 2.000 milhões de renados por ano para as PPPs ou os mais 1.200 milhões de euros gastos com os swaps ruinosas são retiradas ao Estado que lhe compete assegurar em vários domínios não se trata como o governo do PS afirma e o recente congresso do PS amplificou de um caminho feito passo a passo ou da alegação perante o acumular de problemas e ausência de respostas de não ser possível fazer tudo ao mesmo tempo o problema é que se trata assim da opção que une PS PS e CDS de garantir tudo e depressa à União Europeia ao BCE aos mercados ao capital monopolista em prejuízo que é devido aos trabalhadores e ao povo sim camaradas dizem-nos que não há dinheiro para responder aos problemas da saúde para responder aos problemas da educação para responder às questões dos apoios sociais pois então é verdade isto o dinheiro não estica se ensem os bolsos ao capital aos grupos financeiros aos grupos económicos se aceitam os ditames da União Europeia é evidente que depois falta é preciso que o dinheiro não falta onde deve designadamente em relação aos direitos dos trabalhadores e do povo à saúde à educação aos transportes e a todas as responsabilidades do Estado camaradas o país precisa de respostas claras e de medidas que correspondam para enfrentar os problemas e lhe dar solução respostas que no período mais imediato ganhem expressões no plano da legislação laboral dos salários assegurando o seu aumento geral incluindo na administração pública do salário mínimo nacional fixando-o em 650 euros em janeiro de 2019 do aumento do investimento público do financiamento dos serviços públicos e funções sociais do Estado com prioridade para a saúde e educação e cultura do reforço da proteção e apoio social prosseguindo o aumento extraordinário das pensões garantindo a universalização do abono de família dando cumprimento ao compromisso da reforma sem penalizações para os trabalhadores concorrentes a mais anos de descontos de apoio aos micro pequenos e médios empresários designadamente com o cumprimento legal da eliminação a 1 de janeiro do pagamento especial por conta da reversão das PPPs seja na saúde nos transportes e noutros domínios da política fiscal tributando o património imobiliário os lucros e dividendos de apoio efetivo à cultura às artes e ao património de reposição do IVA na eletricidade e no gás nos 6% no apoio à agricultura familiar e ao mundo rural na concretização das medidas para responder às consequências dos incêndios no ano passado do efetivo reforço de meios da proteção civil designadamente das corporações dos bombeiros em relação a esta matéria duas palavras neste distrito tão dramaticamente marcado por essa catástrofe dos incêndios visitámos recentemente Pedro Alcão Grande e o partido tem mantido aqui no distrito um contato regular com várias entidades associações e população e aquilo que testemunhamos é um misto de preocupação e frustração preocupação porque apesar de algumas medidas está muito para fazer para evitar de facto que novas catástrofes se venham a verificar responsabilizaram-se as populações pela limpeza de terrenos mas tardam medidas concretas de ordenamento florestal de apoio aos bombeiros de todo um conjunto de medidas de prevenção que são da responsabilidade do Estado o facto de um ano depois o Pinhal de Leiria estar para lá da natureza e da generosidade de que as populações fizeram exatamente na mesma situação que estava após os incêndios por limpar demonstra bem o ponto em que está e o desfaçamento entre a propaganda e a realidade felizmente camaradas que há nuvens que não há aquele calor mas se tivesse havido a repetição das condições climáticas poderíamos estar hoje aqui com um discurso mais dramático porque não foram encontradas respostas porque se exigiram aos proprietários para fazer a limpeza que deve ser feita é evidente mas qual é o Estado atual daquilo que é responsabilidade do Estado da Mata Nacional de responsabilidade designadamente em relação às autostradas pois oxalá camaradas e amigos com algum prejuízo do calor se mantenha este tempo mas isso não invalida da nossa insistência para continuar a exigir que sejam dadas respostas necessárias que são precisas tendo em conta esse drama dos incêndios camaradas há toda uma realidade que evidencia a utilidade e urgência da luta pela retura com política direita ao mesmo tempo confirma a necessidade de não desperdiçar nenhuma oportunidade para levar mais longe a defesa reposição e conquista de direitos sim camaradas há muito a fazer e muita luta a travar para garantir melhores condições devido aos portugueses incluindo no quadro do orçamento de Estado para 2019 há quem e até camaradas e amigos às vezes que tendo em conta este percurso do Partido Socialista com esse encosto convergente à direita que acha que devíamos abandonar este combate que deveríamos permitir que eles se entendessem não é essa a opção do Partido Comunista Português vamos continuar a travar um combate porque este partido nunca recusou um combate antes de o ter travado a continuar a lutar pela reposição de rendimentos e direitos procurar uma vida melhor para quem trabalha para quem trabalhou melhores condições de vida para o nosso povo por isso o PCP reafirma a sua determinação na rejeição de pressões e condicionamentos face às ameaças de recandalização eleitoral à sua inteira independência do juízo e decisão dos objetivos de prosseguir a intervenção para garantir novos avanços que deem resposta às aspirações e direitos dos trabalhadores e do povo camaradas e amigos não haja ilusões Portugal precisa de uma política em ruptura com as receitas e caminhos que afundaram o país independentemente de ser realizado pelo PSD CDS ou pelo PS sozinho ou não e é precisa a construção de uma alternativa política patriótica de esquerda objetivo só concretizável com o decisivo reforço do PCP e da sua influência ter consciência disto é compreender que para se ir mais longe neste caminho de reposição de direitos e elevação das condições de vida do povo construir a alternativa patriótica de esquerda que é preciso dar mais força ao PCP dar mais força ao PCP reforçando o apoio político aos combates que têm em curso e que protagonizem a defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo dar mais força ao PCP contribuindo para aumentar a sua representação nas instituições a vida mostra e mostrou nestes anos da nova fase essa importância tal como mostrou que o que conta e o que se decide neste caso a eleições legislativas não é a escolha de um primeiro-ministro porque isso não existe mas sim a eleição de deputados e da sua distribuição na Assembleia da República mas dar mais força contribuindo para o seu reforço no plano orgânico reforço orgânico que é a chave do êxito para muitos combates precisamos de um PCP com organização mais forte mais reforçada em número de militantes e militância ativa precisamos de agir em várias frentes mas este será o ano que terá como um dos elementos marcantes desde logo a emissão do novo cartão de membro do partido esta é uma tarefa para o imediato como da organização e intervenção nas empresas e locais de trabalho elemento central da natureza de classe do nosso partido do seu reforço da intensificação e alargamento da luta de massas da concretização dos seus objetivos e projetos precisamos de um PCP mais forte reforçado junto dos trabalhadores nas empresas e locais de trabalho com uma ativa política de recrutamento de novos militantes e consequente integração a partir dos locais de trabalho com a criação e dinamização de celas em empresas locais de trabalho é com esse objetivo que está em curso uma campanha nacional de contacto de 5 mil trabalhadores decidida pelo nosso comitê central para realizar durante todo este ano de 2018 dando a conhecer as razões pelas quais devem aderir e reforçar o PCP uma companhia que para ter êxito terá de contar com o empenhamento de todos e de cada um de nós que ninguém fique fora deste combate para o fortalecimento do partido que não deixemos tomar a iniciativa que vem junto de todos que vem a necessidade de concretização de uma alternativa patriótica e de esquerda no nosso país nesta batalha cada um de nós pode dar a sua contribuição tomando a iniciativa olhando à sua volta vendo quem podem contatar e avançar na concretização desses contactos é este o apelo que aqui vos deixo camaradas e amigos a situação a situação está como o tempo mas não é o tempo e as condições climáticas que nos metem medo cá estamos conhecendo dificuldades perigos que estão colocados mas com esta confiança própria dos comunistas de que as tarefas serão de grande exigência esquecendo-nos muitas vezes que ao longo de 97 anos de vida deste partido nunca teve uma vida fácil sempre na luta resistindo com derrotas e com vitórias mas aqui até os dias de hoje aqui está aqui bem expresso nesta iniciativa da vontade inquebrantável de prosseguir a nossa luta pela transformação da vida pela transformação social viva a JCP viva a Partido Comunista Português viva viva